Bem, muito boa tarde, aqui em Irani, direto de Garoupava, aqui no sul do Brasil, falando com o Mato Grosso do Sul, neste momento. É com grande satisfação e alegria que eu falo que nós temos muitos, muitos seguidores em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Gratidão a todo o estado. É bom demais saber que o trabalho que a gente leva aqui de Garoupava, aqui no Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, ele é aceito e muito bem aceito aí no estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Gratidão, realmente gratidão a todos vocês. Porque cada dia que passa, entra mais seguidores no nosso canal. Porque nós mostramos isso aqui o ano inteiro, não só em Garoupava, a região. Mostramos as cachoeiras, as trilhas, tudo isso a gente mostra para vocês. Quando entra, seja nas nossas transmissões ao vivo, nas lives ou nas gravações, quando entram comentários aí do Mato Grosso do Sul, é muito bom. A gente já criou vários amigos, criamos aí uma rede de amigos aí no Mato Grosso do Sul. Simplesmente muito obrigado. Obrigado, realmente, de coração a todos vocês. Porque vocês fazem o nosso canal crescer. E eu daqui, vocês aí, fazendo o Garoupava SC Notícias crescer. Muito obrigado. Beijo no coração.